Começou hoje a 39ª edição da Expolate, considerada a maior mostra de outono do agronegócio gaúcho. Este é o segundo ano consecutivo que a raça Jersey não participa da feira. A expectativa dos organizadores é comercializar um milhão de reais, valor inferior ao registrado em 2015. Mesmo assim, a crise não desanima os expositores. Eles esperam bons negócios com a venda de animais durante o evento, que vai até domingo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O tamanho do ubre dessa vaca representa o potencial da produção leiteira gaúcha, a segunda maior do país, com 12 milhões de litros de leite produzidos por dia. A Expolate é uma vitrine desse setor, gerando a oportunidade de negócios e a troca de conhecimentos. Temos uma estrutura boa, vai sair um julgamento muito bem, porque tem uma outra estrutura de pista, toda ela coberta. E o leilão vai ser um destaque hoje, acho que com certeza. Uma programação composta por atividades como palestra, leilões e feiras, contribuem para atrair investimentos e novos participantes. Entre as principais atrações da Expo Inter está o tradicional concurso leiteiro da raça holandesa. São 24 animais inscritos e a participação de 7 expositores. A vaca vencedora será conhecida na tarde desta quinta-feira. Mas para que uma vaca produza leite em quantidade e com qualidade, uma série de fatores é considerada. Em primeiro lugar, eu acho um potencial genético, um animal que tem um excelente potencial genético, que tenha um ambiente adequado, que se alimente bem, depende também do estágio da sua lactação, da própria época do ano para poder expressar esse seu potencial genético. Nesta edição estão inscritos 130 animais da raça holandesa e 30 gir e girolando. A novidade deste ano é a retomada da parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, que fará uma classificatória do freio de ouro durante a exposição.